E aí família, se liga só, a motorizada, ela tava falhando demais. E aí toda vez que eu desligava a bicicleta, esperava um tempo e ligava de novo, ela funcionava, andava mais ou menos uns 500 metros e ficava falhando de novo. Aí uma coisa que eu percebi é que ele ficava funcionando, mas se eu não acelerasse, ele continuava andando, falhava um pouco, mas continuava andando. Mas se eu acelerasse, ele dava falta de combustível. Aí eu já logo pensei, deve ser a boia. Aí tirei a boia, regulei tudo, não era. Aí o que eu pensei? Eu achei que deve ser entupimento no gicle. Eu achei que o gicle tinha entupido. Aí eu desentupi ele também. Passei aquele desentupidor de fogão, não era. Mas aí eu fiz um teste. Eu fui tentar desentupir aqui, ó. Que é por onde entra combustível. E aí eu liguei o registro e não tava saindo. Aí eu achei que aqui tava entupido. Liguei o registro de novo e não tava saindo combustível. Tirei fora. Liguei só isso daqui, ó. E não tava saindo combustível. E às vezes o problema da ação motorizada é isso daqui, ó. Isso daqui eu não sei se entupiu. Ou se simplesmente ele não tá acionando. Porque eu tentei olhar lá dentro. E ele... Ele não se mexe lá dentro. Quando eu vou girando. E aí eu tenho uma suspeita que ele deve ter quebrado, né. Que como é metal, deve ter zoado a peça. E aí... Vocês fazem esse teste aqui, ó. Vocês colocam ele de volta. Tira toda a gasolina, né. Tira antes. Coloca no recipiente. E enche de água. Certo. Encheu de água. Ó. Não tá saindo de jeito nenhum. Coloca no... Embaixo do off, ó. Não sai de jeito nenhum. Tá vendo? Tá pingando. E era esse combustível que estão me tirando no carburador. É muito pouco. E aí quando você tira... Sai toda a água. Ou seja... O problema é literalmente isso daqui, ó. Você entendeu, família? Antes de abrir o carburador, dá um teste nesse daqui, ó. Que esse daqui, ele tem tendência a quebrar com mais de um ano de uso. Fechou, família? Só mais uma dica aí pra vocês. Caso vocês estejam procurando como resolver o problema da sua motorizada. Fechou? Comenta aí no canal se funciona a sua motorizada. E ó. Do lado esquerdo eu vou deixar a sua inscrição. E do lado direito eu vou deixar um vídeo recomendado pra você que se passeia pra curtir, hein. É nóis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto